Eu já tentei me convencer Que a gente não tem nada a ver Mas eu não consigo Você vive no meu pensamento Cada segundo e no momento É o ar que eu respiro Meus amigos sempre falam mal de você Mas eu não tô nem aí, nem quero saber A dona do meu pensamento agora é você A dona do meu pensamento agora é você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Você pra cima pra ficar bonito Eu já tentei me convencer Que a gente não tem nada a ver Você, 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 você Eu não consigo Você, você, você Viva no meu pensamento Cada segundo e no momento É o ar que eu respiro Meus amigos sempre falam mal de você Mas eu não tô nem aí, nem quero saber Assim ó A dona do meu pensamento Agora é você A dona do meu pensamento Agora é você Quem sabe canta comigo Na hora do meu pensamento Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Uou, sorpresa, senhor! Gente, muito obrigado por ter vindo ao nosso show Pra mim tá sendo um prazer enorme cantar pra vocês, tá certo? Uou, sofrência, cowboy da Bahia, ao vivo pra vocês E lembrando que o nosso show tá sendo gravado ao vivo Beijos pra vocês Amo todas vocês Lá no meio o som do carro tá tocando o pavo O vizinho escutando, a ironia escovando Com a lágrima nos olhos de alguém que temer E para o peito esmagar com Jorge e Matheus Com a canção pra maltratar O povo foi embora e eu lá no bar Me diz aí quem nunca sofreu por amar Por amar A gente bebe e toma toda sem parar A lágrima esgotou e não tem mais o que chorar E é muita carência Quem sofre tá na sofrência Quem chora, sofre, sofre, bebe e se esquece Em volta a doer quando amanhece Quem sofre tá na sofrência Quem chora, sofre, bebe e se esquece Em volta a doer quando amanhece Quem sofre, sofre, bebe e se esquece Aô, coração apaixonado Com a canção pra maltratar O povo foi embora e eu lá no bar Me diz aí quem nunca sofreu por amar Por amar A gente bebe e toma toda sem parar A lágrima esgotou e não tem mais o que chorar E é muita carência Quem sofre, tá na sofrência Quem chora, sofre, bebe e se esquece Em volta a doer quando amanhece Quem sofre tá na sofrência Quem chora, sofre, bebe e se esquece Em volta a doer quando amanhece Quem sofre tá na sofrência Quem chora, sofre, bebe e se esquece Em volta a doer quando amanhece Quem sofre tá na sofrência Quem chora, sofre, bebe e se esquece Em volta a doer quando amanhece Quem sofre, sofre, bebe e se esquece Destruiu nossos planos Em troca de uma noite no motel Esqueceu da nossa linda lua de mel Que burrice você fez Foi bem mais que desomano O nosso casamento era tão lindo Eu não esperava isso de você Agora some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver mais Não vai some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver mais Te amei Te amei, fui sincero e te quis E você sabe disso E eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei, fui sincero e te quis E você sabe disso Não merecia isso Não merecia isso Não merecia isso Eu não merecia isso Ei, viola chumada Calvói da Bahia nas teclas E no vocal Simora! Agora some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone E aí você não vai me ver mais Vai some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Eu vou mudar de telefone E aí você não vai me ver mais Te amei, fui sincero e te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei, fui sincero e te quis E você sabe disso Não merecia isso Não merecia isso Eu não merecia isso Mãozinhas pra cima pra ficar bonito Tchá, tchá, tchá Ô, sofrência Calvói da Bahia Ao vivo pra vocês Sim, ó Comigo assim, ó Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Estão dizendo a meus amigos Calma que eu não vou pirar Eu já pirei Me apaixonei Perdida a mente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nessa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva De arroz Na gente Ô, sofrência Especial dos apaixonados Que tá aqui marcando presença Beleza? Calvói da Bahia Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Estão dizendo a meus amigos Calma que eu não vou pirar Eu já pirei Me apaixonei Perdida a mente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nessa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nessa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva De arroz Pra gente Bom demais Os corações apaixonados Ei! Simora! Mãozinhas pra cima Pra ficar bonito Calvói da Bahia E hoje Eu sou o defensor De todas vocês Simora! Calvói da Bahia Ao vivo pra vocês Assim ó Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Que ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Menos Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde lhe bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Menos Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Quem sabe Canta comigo aí ó Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Daqui a pouquinho Vou tirar foto Com você Tá bom Beijo pra você Simão Alô Renatão De São Paulo Aquele abraço Um abraço pra você Viu De coração Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde lhe bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo De noci Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Vem morar Comigo Vem Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Oh, sorpresa Calvói da Bahia Ao vivo pra vocês Simbó Aô, barulho da Bahia Os corações apaixonados Muitas mulheres apaixonadas Estou indo embora A fala já está lá fora Vou te deixar Quem tá apaixonado vai cantar comigo aí Os apaixonados e as apaixonadas Por favor, não implora Que homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no peito Sem saída Estou indo embora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A fala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no peito Sem saída Estou indo embora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A fala já está lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A fala já está lá fora Porque homem não chora Arrebenta coração Cowboy da Bahia Ao vivo pra vocês Aô Coração apaixonado Cowboy da Bahia Ao vivo Pra vocês Chora não, bebê Especial pros apaixonados Que tá aqui marcando presença Tá certo? Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena E ver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Simbora! Aô, paixão! Rapaziada, massa de Barra do Rocha Aquele abraço, viu? Simbora! Mãozinhas pra cima Tchá, tchá, tchá Que lindo! Galvão e da Bahia Ao vivo pra vocês Simbora, comida senhora Eu sei Eu sei Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê 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 Há uma dúvida no seu olhar, quando você olha nos olhos meus Não sabe ainda com quem vai ficar, tá indecisa entre ele e eu Coloque agora as cartas sobre a mesa, e se declare para o seu amor Eu tiro os brilhos da minha cabeça, repina logo isso por favor Pode nós dois que é o seu amor Você tá me levando a loucura, tá machucando o meu coração Nunca senti o amor assim no peito, não entendi nada mesmo de paixão Está levando tudo em brincadeira, pode custar tão caro pra você Eu amanhã posso estar com outra, vivendo com outra e nunca mais te querer Você vai chorar, você vai sofrer, mas vai ser tarde pra se arrepender Você vai chorar, você vai sofrer, mas vai ser tarde pra se arrepender Há uma dúvida no seu olhar, quando você olha nos olhos meus Não sabe ainda com quem vai ficar, tá indecisa entre ele e eu Coloque agora as cartas sobre a mesa, e se declare para o seu amor Retira os brilhos da minha cabeça, defina logo isso por favor Você tá me levando a loucura, tá machucando o meu coração Nunca senti o amor assim no peito, não entendi nada mesmo de paixão Está levando tudo em brincadeira, pode custar tão caro pra você Eu amanhã posso estar com outra, vivendo com outra e nunca mais te querer Eu amanhã posso estar com outra, vivendo com outra e nunca mais te querer Você vai chorar, você vai sofrer, mas vai ser tarde pra se arrepender Você vai chorar, você vai sofrer, mas vai ser tarde pra se arrepender Você vai chorar, você vai sofrer, você vai sofrer, mas vai ser tarde pra se arrepender Você vai chorar, você vai sofrer, você vai sofrer, mas vai ser tarde pra se arrepender Oh, sofrência Os corações apaixonados Que lindo Mais um sucesso chegando aí, ó E essa todo mundo conhece Quantas mulheres lindas Que maravilha A convivência está ruim Sei que é uma paz ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Pede o som e quer sair Chego na sala e também sai Finge que ligar pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia Após dias Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sacego Nós queremos tempo, mas ninguém Quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Desprecente Mas entra Amigos agem com naturalidade Amigos agem com naturalidade Mantendo a sua aparência pra sociedade Duas verdade Duas verdades que não se combina Esse clima Esse clima faz Amigos agem com naturalidade 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 E não se cuida como antigamente Amigos agem com naturalidade Amigos agem com naturalidade Não faz assim não Se não vou chorar com vocês Amigos agem com naturalidade Amigos agem com naturalidade Amigos agem com naturalidade Amigos agem com naturalidade Mantendo a sua aparência pra sociedade Duas verdades que não se combina E esse clima faz o amor vermelho Eu sei o momento é complicado Mas não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você me entenda Não foi minha intenção Sou um rapaz confortado Nunca fugi da minha razão Escuta, mas você chegou na hora errada E a minha vida tava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Eu nunca quis brincar Com o seu coração Cadê o gritão da minha galera Apaixonada aí Calbói da Bahia Em ritmo de arrocha Escuta aí Escuta, mas você chegou na hora errada E a minha vida E a minha vida tava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor Desculpa aí Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Eu nunca quis brincar Com o seu coração Eu nunca quis brincar Eu nunca quis brincar Eu nunca quis brincar Eu nunca quis brincar Se você quiser levar o nosso show Para a sua cidade É só você descartar 739-8802-7173 Calvói da Bahia Calvói da Bahia Mãozinhas pra cima Pra ficar bonito Pro lado Pro outro Tchá Tchá Ô, sorpresa Só me larga por meu pé Pra quê? Pra que que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando Vigiando Me sacando Desencante Acabou Quero a minha liberdade Ver de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando Vigiando Me sacando Desencante Acabou Quero a minha liberdade Ver de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo Vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Naquele jeito No clima Dá um tempo Sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver a fim Ô, sofrência Lembrando que esse show Tá sendo gravado ao vivo Eu vou deixar aqui meu abraço Pra Sandro de Gombogi Thaís Braga E Denis No salão Denis Bar Simbora Aquele abraço pra vocês Comiga senhora Toda hora me ligando Vigiando Me sacando Desencante Acabou Era a minha liberdade Ver de volta Faça o que tiver a fim Faça o que tiver a fim Faça o que tiver a fim Dá um tempo Vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Naquele jeito No clima Dá um tempo Sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Mas faça o que tiver a fim Vão sofrência Viva 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 Voce Mais um sucesso Lembre aquela vez a desculpa mal contada Eu tava te tra indo com a antiga namorada Acreditando em tudo Eu mentia que absurdo E você igual boba, não sabia do meu mundo Mais uma hora o teado quebra, a casa cai Pela porta da frente, hoje eu não entro mais Você descobriu, se escondeu e viu, o coração partiu E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança E com você eu vou casar, me dar, dar uma chance de tentar Um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança E com você eu vou casar, me dar, dar uma chance de tentar Um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Lembra aquela vez, a desculpa mal contada Eu tava te traindo com a antiga namorada Acreditava em tudo, eu mentia que absurdo E você igual boba, não sabia do meu mundo Mais uma hora o teado quebra, a casa cai Pela porta da frente, hoje eu não entro mais Você descobriu, se escondeu e viu, o coração partiu E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança E com você eu vou casar, me dar, dar uma chance de tentar Um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança Com você eu vou casar, me dar, dar uma chance de tentar Dar um lugarzinho Eu quero ver essa galera cantando comigo assim ó Se você voltar e me perdoar, mãozinhas pra cima pra eu ficar bonito E com vocês eu vou casar, vou casar com todos vocês que estão aqui viu Um lugarzinho, brincadeira Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança E com você eu vou casar, me dar, dar uma chance de tentar Um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Beijo pra vocês Que maravilha E com você 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque o fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns